O Seminário de Capacitação para Profissionais da Educação e a Sociedade foi realizada neste sábado no Auditório do SESO, um evento que tem como iniciativa da Joana Dark, que é mãe autípica, contou com a presença de palestrantes, educadores e psicólogos que foram eventualmente participar deste evento para garantir a capacitação para educadores e também pessoas do município de Bacabal. Essa capacitação para os profissionais seja mais concreta para atender e também respeitar a igualdade social de pessoas com autismo no município de Bacabal. É um prazer falar, é um prazer receber vocês, como as outras emissoras que vieram conhecer. É um seminário de capacitação para professores e mediadores da rede pública e privada e gestores escolares, que nós temos parceria com esses profissionais maravilhosos que vêm de forma gratuita promover essa capacitação e essa troca de experiência. Isso é um dos objetivos que a gente tem, que é capacitar pessoas para a inclusão. Hoje vocês estão com o lema que eu percebi, né? Respeito, igualdade e inclusão. Fala também sobre as revistas. Eu acho que é obrigação nossa, né? Respeitar, igualar e logo a gente inclui. Quando a gente respeita e iguala as pessoas, a gente inclui as pessoas. E essa é a nossa maior luta, porque a gente sabe que a inclusão é muito difícil ainda para pessoas com transtorno. Eu sou mãe atípica, por isso que surgiu essa necessidade, porque a gente vive na pele e aí achei apoiadoras, amigas que se agregaram junto conosco para a gente fazer esses eventos. E esse mês é muito importante para essas pessoas? Esse mês é o mês de conscientização do autismo. Então a gente não podia deixar de fazer um evento desse. Então só existe um mês de conscientização do autismo porque não existe conscientização. Então surge a necessidade de criar um mês para isso, para se falar mais, né? Para tentar se incluir mais essas pessoas que têm tantas dificuldades de inserção na sociedade. E aqui vários assuntos estão sendo debatidos e colocados em mesa para essas pessoas que estão participando. É, o assunto é inclusão escolar. E aqui nós temos vários profissionais. Tivemos a fala da promotora, nós tivemos a fala da fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga. Então vários profissionais que estão trabalhando nessa inclusão e fazendo essa troca de experiência com o público que vem, que são professores e mediadores, aprendendo juntos. Esse momento é muito rico no aspecto de formação, né? De buscar o conhecimento com profissionais qualificados e trazer um pouco de como é desafiador e a realidade também do processo de inclusão, tanto dentro como fora também da escola. A inclusão é uma prática colaborativa, que todo mundo tem que estar incluído. Pais, mães, família, comunidade, a própria escola. Então todos têm que estar inseridos nesse processo. É desafiador, mas é possível também reconhecer também que todos nós participamos e devemos participar também dessa causa. O que dizer, qual recado você mandaria para as pessoas que não vieram, que perderam esse evento e que precisavam de conhecimento? Ah, que justamente é uma questão que a gente precisa também reconhecer e se conscientizar também que a gente precisa entender que participamos, porque a gente pode lidar com isso também na nossa família, no processo escolar. Então é um momento que a gente deve buscar e reconhecer que precisamos também desse conhecimento para aprender também a lidar nesse processo de aprendizado. Conhecer fica mais fácil para lidar, claro. Com certeza, exatamente. Não existe relação se não tiver interação. Então a gente precisa também interagir para poder conhecer essas causas. Seminário de Inclusão Educacional. A Joana Dark sentiu essa necessidade de fazer esse momento de palestras com profissionais que trabalham com pessoas autistas, voltado não só para as pessoas da educação, mas para a sociedade em geral. Esse evento contou com a presença de Alberto Sobrinho, que é uma pessoa que é muito envolvida com isso, com as questões voltadas para o autismo. Contou com as palestrantes, que é a Ana Paula Chaves, Juliana Oliveira, Cláudia Albuquerque e a Jardiane Sampaio. E também contou com professores da área pública e privada e com a Associação Amar, que eu sou representante, Associação de Mulheres e Mães de Autistas do Maranhão. Então nós viemos dar a nossa contribuição, porque a gente sabe que aceitar é diferente de incluir. E a gente sabe que a aceitação muitas vezes é imposta, é de fora para dentro e a inclusão é de dentro para fora. Mas para que aconteça a inclusão, é importante a aquisição de conhecimento. Então o que está acontecendo aqui hoje é uma troca de informações para as pessoas que podem a qualquer momento estar em contato com alguma pessoa autista. E é importante frisar que todas as famílias de pessoas com deficiência precisam ser abraçadas. Primeiramente o momento é de gratidão, em tudo nós temos que dar graças a Deus. Esse momento é um momento muito importante, eu digo assim, na nossa cidade de Bacabal é o primeiro seminário que acontece para a inclusão, o primeiro seminário que acontece para a inclusão escolar. E aqui nós temos a idealizadora do projeto, que é a amiga Joana Dark, que é uma mãe atípica, a mãe do Davi, uma criança especial. É maravilhoso, sabe, o Davi. Então, assim, através dela está acontecendo esse seminário, né, para capacitar os nossos professores, os mediadores, enfim, é para acontecer a inclusão, né. Então é muito importante esse seminário acontecer. Temos vários profissionais, profissionais de excelências, todos capacitados, enfim, né, e com isso vários apoiadores, né. Então é que eu parabenizo todos os profissionais e a gente, né, como representante, a gente também agradece, né, por esse momento. E aqui agradeço a Joana Dark por sempre se doar ao próximo e pedir para que Deus possa abençoar a família dela e a família de todas as pessoas que estão dando total apoio a esse seminário. E aqui eu quero destacar o nome do vereador Sobrinho, né, que é uma luta também dele lá na Câmara, junto comigo, né. Eu na Câmara, eu tenho um projeto, tenho indicação para o governo do Estado pedindo a Casa Terra para a nossa cidade, né, que é uma luta das mães da nossa cidade, de toda a região, para que tenha Casa Terra na nossa cidade de Bacabal, para que tenha atendimento adequado a essas crianças. Tenho também na Câmara Municipal um projeto de minha autoria também pedindo políticas públicas, né, para acontecer na nossa cidade, para vir sempre em benefício de todas as pessoas atípicas. Parabéns, minha amiga, mais uma vez, viu? Esse é o primeiro seminário de muitos, né, total apoio do nosso deputado Roberto Costa, que é sensível à causa, ele que tem um projeto, né. A lei é aprovada, né, Joana, pode falar um pouquinho, né, Joana? Já falei um pouquinho dessa lei, que é a acessibilidade de mães e cuidadores de crianças atípicas, que não precisam levar o seu filho para a fila, para ter prioridade. Basta levar o documento, que já fica mais fácil, e a gente sair, voltar e deixar a criança em casa, já devido às dificuldades que eles têm de enfrentar a fila, já é um de grande valia para a gente. Falando de dificuldade, falta conscientização ou conhecimento da causa? Para se conscientizar, precisa de conhecimento, né, então é por isso que a gente está lutando pela troca de conhecimento, porque possível do conhecimento a gente conscientiza, né.